E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dario Tavares e eu vim aqui no curso de coaching quântico do professor Wallace, maravilhoso, eu gostei bastante, na verdade, eu fui convidado pela minha amiga Andressa e eu estava, na verdade, eu estava muito aprofundado no conteúdo do curso, sim, mas eu queria dar uma desolvada, queria ver uma coisa diferente, queria sair daquela coisa tradicional, aquela metodologia, aquele passo a passo, sim, poder ampliar os horizontes, e uma das coisas que eu pude aqui constatar que é verdade, que a questão do quântico, ele abrange muito mais, te dá uma questão de leveza, de clareza, você consegue, na verdade, que além de crescer, se posicionar para expandir e fazer com que a prosperidade, ela venha não só para ti, mas para todos. Muito obrigado.